Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bota seu adversário, Jô, Gabriel Gabriel limpou, tocou a frente, Marquinhos Gabriel Olha o Jô recebeu, girou, bateu para o gol Para fora E está chegando, o Timão está chegando cada vez mais perto Do seu primeiro gol por aqui na arena O Patriotas vem chegando Pressiona por aqui pela direita Tem um toque e é lateral para o Corinthians 35 do primeiro tempo e o Timão vem para cima Marquinhos Gabriel para Jô, Jô para Romero Romero para Marquinhos Gabriel Trabalhou legal aqui pela direita Romero encarou a marcação Pé de falta, a Fiel fica inconformada por aqui E segue o jogo E o Corinthians aperta aqui no meio E o Patriotas vem trabalhando Trabalha muito bem a equipe colombiana Aí não conseguiu o corte O toque à frente Sai Cássio do gol Olha o perigo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Patriotas Para fazer o primeiro por aqui na arena E por essa ninguém esperava Veio trabalhando Veio chegando Ninguém apertou Cássio resolveu tomar uma atitude E acabou deixando tudo fácil Aí o toque no meio E a batida para o fundo do gol É gol do Patriotas É Timão Futebol é isso aí Não pode vacilar Corinthians 0 Patriotas 1 e final De primeiro tempo Primeiro tempo que poucos esperavam O Corinthians sai perdendo por aqui É isso aí galera E o Patriotas já saiu jogando Vamos para o nosso segundo e decisivo tempo Por aqui Para conhecer aí quem se classifica A próxima fase Por enquanto vai dando aí Patriotas O Corinthians precisa da virada Caso ocorra aí Um a um É decisão Os pênaltis Pro lateral Um pouco à frente Pressiona Consegue o corte Rodriguinho Tenta sair jogando Não consegue a sequência Romero Wagner E o Corinthians desce aqui pela direita Wagner segurou Segura a aproximação dos companheiros Aqui os Gabriel Rodriguinho Vem curtando os espaços O lançamento na direita Para a Fagner Fagner mandou no meio Olha o gol GOOOOOOOL Do Corinthians Para deixar tudo igual É quando o Corinthians quer Quando o Corinthians está focado Quando parte para cima Quero ver quem segura Cruzamento de Fagner E Romero chega fechando Para fazer o gol De empate por aqui Aversada firme Certeira Para o fundo do gol É isso aí galera Corinthians Um Patriotas Também um E com esse placar A decisão vai indo aos pênaltis O Corinthians não quer saber de pênalti Olha a descida E que descida foi essa Belo passe para Romero Romero de vitinho Ganhou Levou Olha o paraguaio GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Para fazer o vira que vira virou por aqui Ângel Romero Ângel Romero Para a alegria da fiel O artilheiro da arena Olha ganhou do marcador Ajeitou e deu de biquinho Isso mesmo galera O importante é bola lá dentro Com raça Rodriguinho Rodriguinho recebeu Finais Vai conseguir na sua classificação De partida por aqui E que jogaço E que jogaço Corinthians 2 Patriotas 1 É isso aí galera Mais um grande jogo Mais uma grande decisão Na Copa Sul-Americana 2017 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Não perca tempo Se inscreva Acompanhe aí as partidas do Timon No Campeonato Brasileiro E é isso aí Canal de M18 aqui O melhor time é o seu